Esses dois últimos fatos que ensejaram a sua prisão, que ensejaram a sua captura, nós vimos que ele praticou os roubos mediante um modo desoperante, ou seja, uma maneira de agir parecida. Isso faz com que a gente consiga traçar uma estratégia e um perfil para que a gente possa chegar. Nesse caso, a prisão dele foi decretada pelo descumprimento das medidas judiciais impostas e com certeza indicou a autoria nos nossos inquéritos, tem uma certeza já material ali e vão ser procedidas todas as diligências de polícia judiciária para que ele responda por esses crimes efetivamente. Nos próximos passos, a apuração já está bem adiantada, já está bem encaminhada, então possivelmente agora nós teremos o pedido de medidas cautelares e posteriormente o relatório desse inquérito policial com o seu indiciamento para que ele seja responsabilizado pelos fatos que cometeu. Nessa viés, nós temos essas duas informações. Ele já tem um histórico, é um autor contumaz, é um autor ali, um criminoso que já tem condenações anteriores e agora o que nos interessa daqui para frente é essa relação futura que ele teve nesses crimes para que a gente possa providenciar a sua responsabilização.